Campanitas de Toledo Relógios de Benavente As torres de São Simão Campanitas de Toledo E da Igreja de Leão Relógios de Benavente As torres de São Simão Guisaditas com presunto Ai que bem bem saborosas são Que bem bem saborosas são E da Igreja de Leão Campanitas de Toledo Da Granada como são Portoesas e galegas Marroquinas todas são Produíram todas juntas Fazem unha porcição Levavam canças com vino Exploradas com quinho Picaditas com tocino Com chorizo e da melhor som Com chorizo e da melhor som Campanitas de Toledo E da Igreja de Leão Relógios de Benavente As torres de São Simão Campanitas de Toledo E da Igreja de Leão Relógios de Benavente As torres de São Simão Guisaditas com presunto Ai que bem bem saborosas são Que bem bem saborosas são E da Igreja de Leão A 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 Igreja de Leão Todas as casas das principais Legenda Adriana Zanotto